Marinha do Brasil Marinha do Brasil É o lugar da avenida que a gente passou ainda agora Vamos olhar ali o coreto É um coreto É um coreto É um coreto ali Na minha ideia Isso é bem histórico viu? Também Isso aí Acho que foi nos anos a teta por ai, que se fizeram... O Rio... Estou cá abrazando, né? O Rio... O Rio... O Rio... O Rio... O Rio... O Rio... O Rio...